O que foi? Ah, tem saída. Uh, tem uma! Wonderful! Left? Bom dia, gente. A minha voz ainda tá assim, bonita. Porque eu acabei de acordar. São... Nem... 8 e 40. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Melhor ainda. E a gente acordou porque a gente vai ter aquele passeio... Super divertido. Nas montanhas. Nas montanhas. Eu não lembro o nome. Eu nunca lembro o nome. Mas tudo bem. Sintra. Sintra? Sintra. Muito bom. Sintra. E daí a gente vai fazer esse passeio o dia inteiro. Então é isso que vai ter hoje. Ontem a gente não falou tchau. Porque a gente chegou moída. Foi jantar. 9 horas da noite. É, 9 horas da noite. Tipo, eu falei pra minha mãe que se ela quisesse falar comigo. Pra ela me avisar. Ela me avisou. Mas eu já tava morta. Então... Não adiantou de nada. É... O que mais? Não sei. Acho que é isso. Acho que é isso. Por hoje é isso. Então vamos passear. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL